E olha só, amanhã faz dois meses que esse enxame foi transferido. Tá com uma boa movimentação. Olha lá a entrada. Bastante a Thaís no pito de entrada e a abelha chegando, a abelha saindo. Hoje é dia 27 de outubro, tem uma etiqueta aqui de baixo, olha lá. Tenta dar foco, isso aí. Enxameou dia 15 de março de 2020 e transferimos para a caixa, conforme o vídeo, dia 28 de agosto. Então amanhã faz dois meses e agora está na hora de fazer uma revisão. Vamos descer a caixa e vamos ver como está. A movimentação está boa, mas nunca mais eu abri depois. Eu fiz a revisão por uns três dias. Aí no quinto dia eu retirei o pote de pólen que eu tinha colocado. porque eu vi que estava chegando abelhas com pólen. Então eu resolvi tirar e daí em diante nunca mais alimentei com xarope, com mel, com nada. Elas estão por conta própria desde então. Vamos ver como está o desenvolvimento. Descamos a caixa, vamos dar uma olhada. Colocar a tampa aqui do lado. Rapaz, estou pensando seriamente em adicionar também uma melgueira, hein? Olha só o ninho. Está batendo aqui em cima do acetato. Espera aí que eu vou mostrar para vocês. Olha só por cima do acetato. Está encostado o ninho. Nem parece aquele enxame que precisou receber disco de cria. Isso até que ia perder, viu? Porque tinha muita pouca campeira. Tinha até algumas abelhas jovens, mas não tinha qual postura. Tinha um disquinho pequenininho, com algumas células bem pequenas, um disco bem estranho. Eu até achei a rainha, procurei, pausamos o vídeo, procurei a rainha. Achei a rainha, mas só tinha bem pouca postura. E aí nós adicionamos o disco de cria, de outro enxame. Eu achei que mesmo assim talvez poderia não dar certo. Mas olha aí, até no alto. E eu estou vendo a postura. Vamos tirar esse acetato aqui para ver logo. Então, vamos dar uma revisada aqui logo. Vamos começar, vamos tirar o acetato. Está praticamente solto aqui. Gente, está muito bonito, viu? Então, a postura está bem macia. A postura está até aqui em cima. Olha só. Ligamos o flash. Está bem bonito. Muita movimentação de abelha. A postura está até em cima. Eu poderia até ver adicionar o sobrininho. Mas aí eu vou esperar esse disco aqui de cima amadurecer. E aí a gente faz isso. Tem pote de alimento lá atrás. Bem ali no cantinho, lá embaixo. Não tem muito alimento ainda, mas tem potes lá embaixo. Só que é abelha chegando o tempo todo com resina, com pólen, com néctar. Então, ainda vai crescer muito esse enxame. Gostei de ver. Bom, vou fechar aqui a caixa e botar no lugar. Caixa no lugar. As abelhas já voltaram, já entraram. Tudo certo. E com isso a gente já pode concluir o vídeo. Achei que esse enxame não ia conseguir. Porque precisou, inclusive, receber disco de cria. Mas isso mostra que a gente deve fazer de tudo por enxame. Na verdade, já está aí um enxame que faz captura relativamente fácil no Brasil todo. Mas nós tínhamos como ajudar esse enxame. Fizemos. E está aí o resultado. Bom, é isso. Muito obrigado por você acompanhar até aqui. Não deixe de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Marca o sininho. Gostinha. Deixa teu like. E até a próxima, tá? Um abraço.